Quando eu era menina era tudo diferente Não é igual as crianças que existe atualmente Se eu falasse palavrão a mãe quebrava os meus dentes Minha infância foi sofrida, eu vou contar como foi Minha mãe me segurava para catar meus piões E ainda dizia assim, olha o tamanho desse boi Debaixo da minha chinela tem um prego segurando Cada passada que eu dava era o prego faiscando Era faisca subindo e os menino mangando As roupas que eu usava era um deus no zacuda Tinha remendo na blusa, tinha remendo na bunda E o povo dizia assim, onde é que lá vem o Judas? Às vezes tava brincando com os meninos no portão Mãe gritava, olha o lanchinho, e eu corria com emoção Quando eu chegava lá, era caldo de feijão Quando eu era menina, eu não tinha celular Tic-toc era um inchado pra na roça trabalhar E o Free Fire era um cipó se eu fosse reclamar Eu agradeço a mamãe e a papai de coração Porque me criaram assim e me deram educação E hoje eu posso dizer, sou uma boa cidadã Aplausos 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 Aplausos